O veículo Fiat Uno Mille Fire estava ao lado de um milharal na rua PS18, no residencial Portal do Sol 2, próximo ao entroncamento da Via do Anel Viário com a BR-158, região do Parque da Pecuária. As portas do carro estavam destrancadas, as chaves na ignição e faltava o aparelho de som. Preocupados com a presença suspeita do automóvel no local, populares acionaram a polícia. Olha, foi chamando via 190 pelos populares aqui da região, avisando que tinha um veículo aqui nas proximidades, que eles não conheciam, não sabiam quem era o dono, e acharam aquilo estranho, aquela atitude suspeita ali, ligaram para o 190, nossa equipe veio até o local, fez a constatação que o veículo realmente é um veículo que foi furtado aí, nesse final de semana, e está sendo recuperado agora e levado para o DP. Aparentemente ele falta o aparelho sonoro automotivo, pode ser que os autores tenham tido apenas esse intento? Olha, possivelmente sim, porque as características que a gente vê aqui no local é que o veículo foi abandonado. Eles retiraram o que eles acharam que era de interesse deles e deixaram o veículo aí, a irmã aí, na via pública. O Uno Mille, conforme esclarecido, havia sido furtado de uma residência de onde vários outros pertences também foram subtraídos. Conforme os levantamentos, o carro foi levado desta residência que fica na rua externa, no recanto da mata, divisa com o bairro Colmeia Park. Só para se ter uma ideia, o carro estava aqui na garagem e os autores, após terem conseguido arrombar o portão menor, tiveram acesso aqui ao pátio da residência. E daqui, eles vieram até a porta aqui da cozinha, onde arrombaram justamente a fechadura da porta. E ao arrombar, além de terem acesso aqui ao interior da residência, onde causaram uma baderna geral e levaram tudo de valor que puderam, eles também tiveram acesso à chave do veículo que estava guardado aqui no interior da residência, bem como o controle remoto do portão da garagem. E foi assim que eles conseguiram levar o carro e, certamente, no interior dele, levaram também televisores, computador, vários utensílios domésticos, dentre outros. E a família, conforme conta a moradora da residência, só constatou tudo ao retornar da fazenda, onde havia ido passar o dia dos pais com a família. Ou seja, foi passar o dia dos pais com o pai da esposa do morador aqui da residência, do casal que aqui reside. E tiveram, então, essa grata insatisfação, esse prejuízo lamentável. Pelo menos o carro foi recuperado. A lista de pertences subtraídos do interior da residência, feita pela vítima, era grande. O prejuízo, caso o carro não tivesse sido recuperado, seria superior a R$ 25 mil. Após o registro do furto na polícia, o local foi periciado. A vítima falou dessa desagradável surpresa ao retornar para casa após a comemoração do Dia dos Pais. Frequentemente, já está aí, está difícil de viver, né? As notícias do dia a dia é que está tendo muito assalto, muito roubo, e comigo não foi diferente. E eles foram bastante audaciosos, até parece que sabiam mesmo que a família não estava na cidade, tendo em vista que, além do carro que estava na garagem, fizeram toda essa baderna no interior da casa e levaram vários pertences de valores. Verdade. Assim, pelo que é informação escolhida de vizinhos que ouviu o movimento durante a noite, achando que seriam algum pessoal do nosso mesmo, fala que, tipo, eles foram tranquilos, que teve tempo para eles de sair, voltar, porque ouviu o barulho de portão abrir e fechar duas vezes, né? Então, eu creio que eles estavam bem tranquilos. Isso já na madrugada do domingo que ouviram esses barulhos? Foi. Três horas por volta, às três horas da manhã, de sábado para domingo, né? Diz que ouviu o movimento, como o meu esposo é trabalhador noturno, ele chega com utensílios de cozinha, que ele é cozinheiro, e sempre está fazendo barulho, né? Então, ela achou que era a rotina normal. Alessandra, e pelo que a gente observa aqui, além de pertences de valores inferiores, alguns pertences são de valores elevados. Sim, assim, dentro desses pertences, eu posso citar meu ultrabook, né? Que, para mim, além do valor sentimental dos documentos que eu tenho lá, arquivado, né? Ele foi R$ 2,600, e dentro de tudo, calculando, foi em torno de R$ 25 mil o total, porque com o carro, né? Contando o valor do carro. Foi mais ou menos esse valor. E nesse momento, há uma notícia em meio a todo esse desespero de vir à casa, assim, a notícia boa é que a polícia militar acaba de ter recuperado o carro. É, graças a Deus. Apesar do carro ter seguro, já está mais tranquila, sabe? Mas já é uma vitória. E aqui ainda também, os televisores, equipamento de fazer limpeza de calçada, todos são de valores elevados também? Também. Aí, calculando, fica em torno de R$ 25 mil. A gente não teve tempo ainda de ver, porque vai, com certeza, vai sentir falta de outras coisas também, porque a gente estava esperando a perícia, só agora a perícia veio, né? Então, eu creio que ainda vai sentir falta de mais algum objeto. É muito triste sair para passear, passar uma data tão especial com o pai, com a família, e de repente chegar e encontrar a casa, assim, Alessandra. É, é um sentimento, assim, de perca, né? Tipo assim, eu estou nadando, nadando e morro na praia. A gente trabalha, luta dia a dia, levanta cedo, vai dormir tarde para bandido chegar e levar as coisas de graça da gente. E além do portão, para ter acesso aqui às dependências do imóvel, para ter acesso ao interior da casa, arrombaram a porta da sala? A porta da cozinha, foi, arrombaram. Essa é a da cozinha, né? É, é a da cozinha. Assim, a segunda perita, acho que foi com a chave de fenda mesmo, não usaram o pé de cabra, não. A polícia está investigando o furto e espera que os levantamentos de pressões digitais, tanto na casa quanto no veículo, possam ajudar na investigação sobre a autoria do crime.